Processos 48.500, 45.62, 2011-89, 45.63, 2011-23. Alteração de características técnicas das centrais geradoras eólicas Santa Helena e SM outorgadas às empresas Santa Helena Energias Renováveis e Santa Maria Energias Renováveis S.A. por meio das portarias 207 e 274, ambas de 2012, localizadas no município de João Câmara, no estado do Rio Grande do Sul do Norte. Diretor relator, doutor Reis Barros. Esse é um caso concreto do que nós já discutimos hoje em relação ao voto do doutor Jurosa, quando nós falamos daquela preocupação de simplificar o processo de avaliação de análise das características técnicas. Atentem para as datas. Em 6 de maio de 2013, há mais de um ano, a Santa Helena Energias Renováveis S.A. e a Santa Maria Energias Renováveis solicitaram alteração de características técnicas das centrais geradoras eólicas em referência de modo a alterar o modelo e o número e as coordenadas geográficas dos aerogeradores, apresentando parte da documentação necessária à instrução dos correspondentes processos complementados entre os meses de outubro de 2013 e maio de 2014. Em 18 de junho, por meio da nota técnica nº 202, a SCG analisou o pedido apresentado pela interessada e encaminhou o processo para o Ministério de Minas e Energia nos termos da portaria MMS 132 de 2013. Em 22 de outubro de 2014, o MME, por meio do ofício 328 de 2014 e do ofício 329, restituiu os autos do processo para conclusão por parte desta agência acerca das alterações de características técnicas das eólicas Santa Helena e eólicas Santa Maria. Por meio da nota técnica nº 463 de 2014, em 23 de outubro de 2014, a SCG fez a continuidade da análise do processo e encaminhou para a devoração da diretoria, sendo o assunto ainda distribuído em 27 de outubro de 2014. A minuta de resolução foi analisada e cancelada pela PGE. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de alteração de características técnicas, fundamento ao artigo 3º-A, inciso 2º da Lei nº 9427, com competência delegada do Decreto 4970-2004. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A SCG analisou o pedido apresentado pelas interessadas por meio da nota técnica nº 202 de 2014 e concluiu que as alterações pleiteadas não ferem as condições de alteração de características técnicas do leilão de 2003 e 2011. Então, percebam que se não alterou, então, a princípio, não podia nem ser solicitado. Foi apresentado licenciamento ambiental aderente ao novo projeto. A documentação apresentada está de acordo com o disposto na Resolução Normativa 391, de 15 de dezembro de 2009. A empresa está de plente com as obrigações intrasetoriais e que o processo estava em condições de ser enviado do MME para autorização das modificações das características técnicas solicitadas. Através do ofício 328, de 2014, o MME e o ofício 329, emitidos pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, autorizaram as alterações das características técnicas da EOL Santa Helena e Santa Maria em conformidade com o disposto no artigo 17 da portaria 132, de 25 de abril de 2013. Não foram encontrados pela ECG registros de inadimplência em nome das interessadas ou dos integrantes de sua cadeia societária quanto às obrigações intrasetoriais do sistema de controle de adimplência de agentes de mercado gerido pela SAF, bem como ao cumprimento da Resolução Normativa. Então, diante do exposto no que consta o processo 48.500.00435.62.2011, de 89, e o 48.500.00435.63.2011, de 23, voto pela Resolução Autorizativa de forma Minuta Next Queviso. Vejam o tipo da alteração da característica técnica. Alterado de 28.800.00 para 29.700.00 a capacidade instalada da EOL Santa Helena localizada no município de João Cama, Estado do Rio Grande do Norte. Não alterou em nada a garantia física. Alterado de 28.800.00 para 29.700.00 a capacidade instalada da EOL Santa Maria localizada no município de João Cama, Estado do Rio Grande do Norte. Não alterou em nada a garantia física. Alterar o layout da EOL Gerador de Santa Helena conforme a tabela 7 da nota técnica 202. Essa alteração do layout poderia ser já alguma coisa se tivesse algum parque eólico próximo. Alterar o layout da EOL SM conforme a tabela 8 da nota técnica 202. E, finalmente, alterar o sistema de transmissão de interesses restritos da EOL Santa Helena e da EOL Santa Maria, que passará a ser constituído em dois circuitos em 34,5 de uso exclusivo até a associação elevadora Brisa Potiguar 2, 34,5 barra 138 KV, compartilhada entre as EOL Santa Helena e Santa Maria e Santo Uriel, e de uma linha de transmissão em 128 KV composta por um condutor de 4,65 mcm, por fase de uso compartilhada com cerca de 11 km de extensão, se conectando a uma estrutura de linha de 138 KV Brisa Potiguar 1, João Câmara 3, ficando no esparramento compartilhada com a EOL Santa Helena, EOL Santa Maria, EOL Santa Uriel, EOL Asa Branca 1 e EOL Asa Branca 2, Asa Branca 3 e Euros 4. Portanto, nós percebemos que existe um espaço muito grande de melhoria do processo. Se você assegura que a garantia física está mantida, se por acaso não houve impacto em relação a parques adjacentes, se do ponto de vista de compartilhamento da infraestrutura de transmissão estaria preservada ou não contagiaria, então existe realmente ainda uma forma de simplificar, até porque isso é um caso recorrente. No caso específico de EOL, todas que virão, dificilmente, como elas partem de um princípio com uma certa premência para fazer o cadastramento na EPE, elas partem com uma determinada concepção de projeto básico que, invariavelmente, no projeto executivo, no momento que vai feita a execução propriamente dita, entre algumas questões de melhoria do projeto, consequentemente, em seja uma alteração. Então, parece muito oportuno, Juros, aquela sua proposta, no sentido de que a gente possa ver uma forma de simplificar esse processo e evitar. Nós estamos hoje, no dia 4 de novembro, aprovando um processo que iniciou um ano atrás, basicamente um ano atrás, que foi em 6 de maio de 2013, mais de um ano. Então, portanto, esse é o voto, entendendo que há espaço para a melhoria desse processo. E olha que esse aqui não deve ser o mais alargado prazo, não. Bem, mas em discussão, eu acho que ilustra bem o que nós, de fato, já nos posicionamos com relação àquilo que o Jurosa relatou, isso que você falou, o espaço que tem para melhorar o processo, para simplificar, para evitar, na verdade, que muitos casos de alteração precisam percorrer todo esse caminho, que é um custo e parece que boa parte dessas alterações não faz realmente sentido demandar todo esse esforço da administração. Ok. Em votação. Então, o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e fica, então, proclamado o resultado na forma que acabou de ser lida pelo relator. Obrigado. Obrigado.